Olá pessoal, aqui é o Ivan de Souza e sejam muito bem-vindos ao canal Tokublog. Essa semana começou marcada por uma notícia que chamou a atenção dos fãs de Tokusatsu, sobretudo do Kamen Rider Black. Tetsuo Kurata, ator do personagem, admitiu bloquear fãs, além de dizer que não quer ser reconhecido como um Kamen Rider, conforme apontamos anteriormente. Porém, essa e outras atitudes do ator, que segundo os fãs japoneses, envolviam até mesmo extorsão, como mostramos também numa notícia do blog, cujo link eu deixo aqui na descrição, ganhou destaque na mídia, a ponto de aparecer até no Yahoo News do Japão. Isso provavelmente o fez repensar a respeito de tais comportamentos, pois de acordo com a apuração feita pelo Kyodai Express, Kurata publicou na sua conta oficial do Instagram um pedido de desculpas ao público. Ele aclarou que Kamen Rider Black RX é um parceiro que vive com ele há décadas. Também se questionou sobre o porquê de ter feito tal declaração. Levanta como possibilidade o fato de estar frustrado com algumas coisas e sentir raiva dele mesmo. Vale dizer que Tetsuo fez outros trabalhos ao longo de sua carreira e também se tornou empreendedor em sua terra natal. Para saber mais a respeito, confira o link que eu deixo aqui na descrição, que traz um artigo completo sobre a vida e carreira do Tetsuo Kurata. Gostou desse vídeo? Então acompanhe o Tokublog para saber mais informações e curiosidades sobre o universo do Tokusatsu. O endereço é tokusatsu.blog.br. Nos vemos na próxima! Tchau! 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 Tchau!